Vamos lá então comentar mais uma questão de simulado aqui para o nosso canal do YouTube e para a nossa fanpage. Lembrando que se você é novo por aqui, se inscreve aqui no nosso canal e também curte a nossa fanpage para você não perder nenhum conteúdo, tá bom? A questão é a seguinte, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, é alternativa A, uma autarquia vinculada e diretamente subordinada ao Ministério da Fazenda. Alternativa B, composta por um presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Ministro da Fazenda. Alternativa C, responsável por regulamentar as matérias previstas nas leis das sociedades anônimas. E D, responsável por ressarcir os investidores por danos sofridos em investimentos realizados no mercado de capitais. E aí, o que você acha? Qual, na sua opinião, é a alternativa correta? Vamos lá, por partes. Alternativa A diz o seguinte, ela é uma autarquia vinculada e diretamente subordinada ao Ministério da Fazenda. Tá errado, tá bom? A CVM sim é uma autarquia, a CVM sim está vinculada ao Ministério da Fazenda, mas a CVM não é diretamente subordinada a esse mistério. A CVM está, inclusive, vinculada ao Conselho Monetário Nacional, que é a maior autoridade, mas ela tem aí uma certa autonomia. Ao passo que o Banco Central tem lá as suas circulares, a CVM consegue publicar as suas normas sem necessariamente pedir autorização para o Conselho Monetário Nacional. Então, ela meio que anda com as suas próprias pernas. Então, não é correto dizer que ela é diretamente subordinada ao Ministério da Fazenda, tá bom? Então, a A está errada. A B, composta por um presidente e quatro diretores. Tá certo? Digamos que sim. Eu consertaria isso aqui, ó, porque assim, eu não posso dizer que a CVM é composta por um presidente e quatro diretores. Posso dizer que ela é controlada por um presidente e quatro diretores? Posso. Só que o erro, tá, quando a questão diz assim, que todos são nomeados pelo Ministro da Fazenda. Começa que se ela não é subordinada ao Ministério da Fazenda, não tem por que o Ministro da Fazenda nomeá-los, nomear o presidente e os diretores, tá? Uma informação é que quem nomeia o presidente da CVM e os diretores é o presidente da República do Brasil, tá bom? Não o Ministro da Fazenda, portanto, tá errado. Alternativa D, que também tá errada. Responsável por ressarcir os investidores por danos sofridos em investimentos realizados no mercado de capital. É claro que não, né? A CVM não vai ressarcir ninguém. É exatamente por isso que você tá aqui, estudando, pra passar na Anbima, pra poder fazer boas recomendações pros seus clientes, pra que seus clientes não tenham aí prejuízos, tá bom? Mas a gente sabe que todo investimento tem risco e pode acontecer aí do investidor eventualmente ter algum tipo de prejuízo. A CVM não vai ressarcir ninguém, tá bom? E a alternativa C, que é a correta, responsável por regulamentar as matérias previstas na Lei das Sociedades Anônimas. A chamada Lei 6404, chamada Lei das SAs, que é a lei que vai dispor sobre tudo como deve acontecer a relação entre acionistas e empresas SAs, tá bom? Então, quem vai regulamentar, quem vai fiscalizar essa lei é a CVM. Portanto, a alternativa correta, a alternativa C. Cuidado com as pegadinhas aí, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!